Quer ter liberdade financeira ou simplesmente aprender receitas deliciosas? Acesse nosso site viverdereceita.com.br e conheça os melhores cursos de culinária e confeitaria do Brasil. Link na descrição. Olá queridos, vou ensinar para vocês um enroladinho feito com pão de forma de presunto e queijo. Uma delícia, rápido, fácil, prático para você fazer. Bora aprender então? Pega uma fatia de pão de forma ou pão de sanduíche, tira as bordas dele, certo? Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas receitas todos os dias. Pega um rolinho, sabe aquele rolo de fazer massa? Isso, pega um rolo, certo? E espicha bem essa massa, deixa o pão bem retinho no prato, ok? Para ele ficar bem durinho mesmo, certo? Vai de um lado e do outro. Isso, amassa bem, espicha bem. Pegue agora o presunto e o queijo e faça um rolinho dos dois. Enrole no pão e separe, certo? Faça isso com os outros pães, com as outras fatias. Enrole o presunto junto com o queijo. Faça um rolinho e enrola na fatia do pão, certo? Enrola na fatia do pão, assim. Consegue enxergar bem? Vê? Olha só como que fica, é simples. Dois ovos, bata bem os ovos, polvilhe um pouquinho de sal. Depois que você mergulhou o enroladinho já no ovo, você passa na farinha de rosca, certo? Passa bem na farinha de rosca, cobre bem os cantinhos, tudo. Eu tentei aqui fazer com a espátula, mas tem coisas que não dá, né, gente? Então, vamos colocar a mão mesmo. Fica tranquilo aqui, vai dar tudo certo, ok? Reserve num prato assim a parte, ok? Repita o processo com a quantidade que você fez, certo? Olha só como ele fica, bem envolvido no ovo. Enquanto isso, deixe uma frigideira já com o óleo já bem pré-aquecidinho, certo? Aí você coloca, vira, deixa um tempinho, aí você verifica, quando estiver bem douradinho, certo? Aí você vira o enroladinho. Gente, fica muito bom, fica maravilhoso, fica gostoso. É um lanchezinho rápido para o café da tarde. Quer liberdade financeira ou simplesmente aprender receitas deliciosas? Acesse nosso site viverdereceita.com.br e veja os melhores cursos de culinária e confeitaria do Brasil. Link na descrição. Olha só que gostoso, fica sequinho. Aí você pode comer com ketchup, mostarda, se você quiser. Ou se você não quiser, come ele a si mesmo, que você não vai se arrepender. Viver de receitas, deixando aqui para você um gostinho de quero mais. Viver de receitas, deixando aqui para você um gostinho de quero mais.